Sou, sou, sou My baby, oh, não há outro lado Onde eu posso encontrar como você, Mabu Não vou trocar por ninguém, pode vir quem quiser Não troco por ninguém, não vou trocar por ninguém Só tu sabes de mim Não vou nos duvidar sobre o meu coração Tens de confiar na força desse amor Prefiro ficar solo, 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 só, solo, se não for você Solo, solo, só, solo, só, solo, só, solo, solo Solo, 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 só, solo, se não for você Solo, 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 só, só, solo, só, solo, só Can't hold up for your love I could change all my life To make you happy, oh My baby Não vou trocar por ninguém Pode vir quem quiser Não trocou por ninguém Não vou trocar por ninguém Só tu sabes de mim Não podes duvidar Sobre o meu coração Deixo confiar Na força desse amor Firo ficar Solo, 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 solo Se não for você Solo, 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 solo Solo, 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 solo Se não for você Solo, 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 solo Solo, solo Não podes duvidar sobre o meu coração Tens de confiar na força desse amor Quero ficar só, 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 só Se não for você, só, 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 só Solo, 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 solo Vizou